Salve Gal, oito meses tá quase nascendo. Obrigado pelos oito meses, se tá quase nascendo, tá quase nascendo. Tamo junto, viu, mas não tão junto, defusando, meu amigo, vai acabar desse jeito. E acabou no Ninja Defuse. Ei, não, velho. Ele só joga contra brasileiros, foi o que falaram. Inacreditável, o Ninja Defuse do homem, velho. Olha o Bungla Saurus, deu o bote pra cima do Olof. A nave é campeã da fase de grupo e o homem can't touch me.